Estes alunos de uma escola de Caxias do Sul visitaram o local na tarde de quarta-feira. As crianças aprendem desde como preservar o meio ambiente até os tipos, as espécies dos animais que vivem no local. Como a gente tem um controle rigoroso de visitações para não estressar os animais, então é feita uma agenda anual. Quando as crianças chegam, então é explicado o foco principal, o objetivo, é tráfico ilegal de animais silvestres. Então é explicado a biopirataria, o tráfico ilegal, as consequências, o que acontece, por que esses animais se encontram aqui na chácara e não estão soltos no meio ambiente. Então é dada toda uma explicação de habitat, alimentação, cuidados, quarentena, o período que os animais passam, o que o veterinário faz, exames de saúde dos animais. Depois é feito um percurso pelos pomares, então é explicada a questão da polinização, abelhas, morcegos, a importância da polinização no geral. Depois é explicado um pouco sobre os animais domésticos, a diferença entre animais domésticos e silvestres. E feito uma trilha ecológica. Na trilha, então, tem uma parada estratégica com o tempo de decomposição do lixo na natureza. Então é explicado para as crianças quanto tempo demora determinados tipos de lixos e feito uma pequena trilha ecológica. A cada parada, os alunos escutavam atentos às explicações. Bichos exóticos, como o pavão e o peru, prenderam a atenção da criançada. A agilidade da EMA surpreendeu os pequenos. Em 2006, a chácara foi aberta para visitação de estudantes. No princípio, a gente queria que as crianças aprendessem a cuidar da natureza. Então, surgia assim do nada. A gente dizia, poxa vida, quem sabe a gente pudesse trazer as crianças, elas conhecerem, para elas aprenderem como cuidar dos bichinhos e tudo mais. Daí a gente conversou com o Danimar, o Danimar também gostou da ideia e surgiu aí de trabalhar com as escolas, fazer esse trabalho aí. E vocês já tinham as plantações? Sim, nós já temos um pomar já há muitos anos. Também a licença do Ibama, a gente também tem já há bastante tempo. E daí veio os bichinhos para cá e depois foi só andando. Futuramente a gente está querendo, sabe? Plantar mais o turismo, quem sabe, da própria cidade, né? Para trazer o pessoal para conhecer também. Tem muito pessoal que pede, que nós queríamos conhecer, né? Então, a gente também está com essa ideia, né? De expandir para o lado do turismo também. Todos os animais que vivem no local foram apreendidos pelo Ibama. A maioria sofria maus tratos. A maioria, eles eram acondicionados em pequenas jaulas. Então, eles sofriam maus tratos. Muitos chegam aqui com a asa quebrada, cegos, com o bico quebrado. As pessoas, então, para evitar de serem bicadas pelos animais, cortam a metade do bico. Outros amputam a asa para evitar que o aneão alvoe. Então, ao invés de cortar só as pontas das asas, cortam a asa inteira. Então, acabam impossibilitando o animal de poder voar novamente. Estes dois macaquinhos chegaram na propriedade debilitados. Um deles estava com sarna e havia perdido quase todo o pelo. Um deles, inclusive, chegou quase em risco de morte. Mas daí o veterinário conseguiu reverter com alimentação adequada, deixando ele algumas horas no sol. Ele conseguiu se fortalecer e hoje ele está em boas condições de saúde. Além dos animais silvestres, a chácara possui os domésticos, como cachorros, galinhas e coelhos. As crianças ficaram encantadas com os bichinhos. As aves conquistaram os alunos. A recriação também agradou a garotada. E o que mais que tu gostou? Do campinho e do parque. E dos animais, gostou também? Sim, vou pagar aí, ó. Nunca tinha visto um? Não. Muito legal. O que mais que tu gostou? Do parquinho e do campo de bola e mais tudo. Papagaio. Papagaio também? Sim. Gostaria de voltar aqui outras vezes? Sim. Divertido, então, passar a tarde aqui com a turma. Foi. Alex, você estava ansiosa para conhecer aqui o local? Uhum. Eu e a Maria Dorda estavam lá se virando para todo que é lado para ver. O que mais que tu gostou? Tudo. Tudo, tudo. Muito legal. Aqui, os animais, bem legal. Qual animal tu gostou mais? Do coelhinho. E as árvores também, as frutas? Já conhecia uma plantação assim? Aham. Sim, aqui na minha avó tem um monte, né? Tu gostou? Gostaria de voltar outras vezes? Sim. Queria voltar umas cem mil vezes. Queria voltar umas cem mil vezes. Tchau, tchau. Tchau.